Olá pessoal, eu sou o Guilherme Casarões e alguns de vocês já me conhecem do curso regular extensivo de Política Internacional do Sapiense. E hoje eu vou apresentar para vocês o curso regular avançado em que a gente vai tratar dos 30 anos de redemocratização do Brasil. E eu vou falar para vocês da política externa brasileira desses últimos 30 anos, percorrendo do fim do regime militar até o governo Dilma, tentando oferecer para vocês o máximo de informação possível dentro desse período, que é um período relativamente longo, mas que é marcado por uma continuidade importante e marcado também por episódios fundamentais para a compreensão da política externa brasileira dos dias de hoje. Espero vocês lá e a gente se vê.